E aí galera, quem fala é o Jorge Augusto Nari de novo E hoje estamos com um convidado muito especial Que era uma fama no canal antigo Teo Rocha E aí seus caramelinhos bacanas Então, se vocês pensaram Mais um, como assim canal antigo? Então, eu vou explicar pra vocês Então, eu tinha um canal Com mais de dois anos Com o mesmo nome desse Ele tinha muito vídeo Tinha 413 inscritos Até lembro Até que o Youtube baniu ele Ok galera? E eu fiquei muito triste Entendeu? Muito triste, muito triste mesmo Porque eu sempre, desde pequenininho Tinha um sonho de criar um canal É sonho, sonho, né? Aí né galera Eu criei outro E o plano desse novo canal É ser melhor que o antigo Ok? E aí o Teo Rocha Ele gravava muito vídeo E o canal começou em 2020, né? Então de 2020 Pra 2022 ele gravou mais de Uns 10, 30 vídeos comigo Muita coisa E eu tinha cento e poucos vídeos Né? Era muito vídeo E a galera curtia muito Aham O vi Um dos vídeos Você tinha vídeo pra caramba Aí um dos vídeos Com mais views Né? Do nosso canal Porque eu posso alegar Que o canal Era mais ou menos dele Também, né? Que ele participava muito Era sabe o que Galera? É... Era... Era de uma série Muito boa Que a gente gravava De um anime Que a gente Não vai citar aqui E a gente gravava Da vida real, né? E o vídeo Do primeiro episódio Teve mais de 1700 views Aquele vídeo Foi o terceiro vídeo Com mais views Do Cacucu O segundo vídeo Com mais views Do canal Sério, galera Muito obrigado Ok? E é o seguinte Eu e o Theo A gente vai iniciar Nossa série de Fortnite Claro que a gente vai gravar Mais muitos outros vídeos De Fortnite Porque as nossas férias Já chegaram Né? Pelo menos as minhas Faltam sexta Mas Amanhã eu não tenho aula Então a gente pode Acabar gravando um vídeo Eu e o Theo Amanhã Né? Né, Theo? Né, Theo? Aham? E se a gente conseguir gravar Eu prometo que lançou Depois de amanhã Um vídeo de amanhã Ou logo amanhã mesmo Isso se a mãe deixar É... Mas eu espero que sim Né? Eu acho que ela vai Então Mas aí A gente vai gravar O vídeo Esse vídeo De jogando uma battlezinha Com vocês Ok? Theo, coloca aí O modo O modo battle aí E aí, Theo? Beleza Eu tô escolhendo uma musiquinha legal Ok Enquanto você não coloca a sua musiquinha E não coloca o verbo Se você quiser Você pode se apresentar pra galera Solte sua voz Então galera Eu já escolhi a musiquinha legal Mas então Eu sou o Theo Rocha Eu tenho 11 anos de idade E eu sou amigo desse carinha maravilhoso Do Jorge Augusto Esse carinha maravilhoso Que se chama Jorge Augusto Há 3 anos Exatamente Eu também queria criar um canal Só que A minha mãe não deixou Então Mãe é mãe, né? Só que assim Já bate uma felicidade grande Você tá participando de um canal Que vai ser grande lá no futuro Com o meu melhor amigo Entendeu? E eu espero que vocês gostem Eu espero que vocês Possam dar risadas Com os vídeos E Ative E Perfumei Eu já acostumei Que lindo, cara! É, vamos lá Aí, né, galerinha Seguinte Compartilhem o vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Né? E compartilhe Deixe seu like Se quiserem mais Comentem Hashtag Quero mais Com o Theo Rocha Ou se não quiserem Com o Theo Rocha Quiserem com outro amigo Ou se quiserem com o Theo Rocha E outro amigo Vocês coloquem Quero Hashtag Quero mais Ou hashtag Quero mais Com o Theo Rocha E outro amigo Ok? Porque a gente tem mais Outros amigos Que a gente não vai citar aqui Pra não dar spoiler Não é? Não é? Não é? Não é? E Galera A gente Vai começar A partida Se o Theo já deu Não Aí, galera Bora começar Essa partida Bora! Vídeo normal ou memes Ok Então, galera A gente vai cair aqui Né? E Theo Escolhe um lugarzinho Theo Aonde meu parceirinho? Bora cair em bobinas Mais alas para o do mapa De... Por... Torres ou bobinas, Theo? Torres ou bobinas? Tá bom Eu joguei faz Pode falar, então Galera Eu joguei faz muito tempo Então Eu posso estar Horrível Jorge Augusto Eu não consegui te salvar Me desculpa Mas aqui Eu tô realmente ruim Entendi Eu não tô enterrujado, não Beleza Cara, eu tô pegando Eu vou tentar dar uma melhor Ai Tá explicado Inclusive, eu vou ficar Ô Jorge, você tá bem aí? Tô Eu acho que é até bote isso aqui Tá Tô indo pra aí Ai Ai, então cara aqui comigo Eu não sei mais editar a parede não, galera Batei É O pai é bravo Bora Eu vou beber aqui meu shieldão Já tô indo pra aí Eu vou pegar esse shieldinho Mas já que eu não sei se... Corre, Jorge Droga Até um Olha aí O outro é o outro lado Eu vou pegar o creitão Que é meu lobo, galera Droga Theo, vou ter que usar o shield Já não ligo se eu encontrar shieldão depois É porque eu tô muito humilhado mesmo Você não tem noção Matei Matou boa Eu tô com uma visão periférica Que é meio ruim Então eu vou me afastar um pouco Cara, tem tiro lá Cara, tem tiro lá pra 90 Theo, depois daqui Visão periférica Visão periférica Eu quero dizer Porque eu tô olhando pelos cantos Ai, eu tô agora Olhando por frente mesmo A galera de casa Ouvi Ah Eu já estou vendo isso ainda Cara, olha O que você tem pra nos vender aí, panqueque? Ele Ele aceita um desafio Ele é idiota Ele vai na mão Ô Theo Bora lutar contra o panqueque Pra ganhar um... Não, não faz isso não Não, melhor não Vai ser munição dada à toa Ah, mas eu tô sem munição de AR, cara Cara, tem baú aqui É, a gente precisa economizar o máximo de munição possível Vem cá, Theo É... Eu vou levar a Shildão Vou levar a Shildinho Não, não é Shildão Essa SMG é melhor Ah não, essa SMG é nova Mano, essa arma é nova? Essa aqui? Essa é a gente carga Não Se eu não me engano Tem uma arma E tá descida Não, não Não, não é essa aí não É essa aqui que eu tô segurando Essa sim, é muito nova Ela é bem novinha Ela veio nessa temporada Não, ela veio... Ela veio, acho que dá uma semana Mano Tomei dano, acho Eu tinha uma arma no Rainbow Six Parecida com essa Se não me engano Entendi Vocês provavelmente não conhecem Rainbow Six É um jogo de tiro meio escondido aí Mas é muito bom, recomendo Theo, depois da gente ir pra esse posto Vamos pra Bobinas Tem uma avenida que liga Bobinas Ó, tem alguém aqui? Tem? Eu acho Ah, o povo já deve ter ido embora Tá bom então Se você falou é porque tá falado Se o Josh falou é porque tá falado Tem alguém aí? Olha o parco Eu fiz o melhor parco do mundo Você não tem ideia Bora ver se eu consigo? Não consegui dessa vez Mas Theo Não tem ninguém E aqui eu acho que não foi luteado Acho que foi, viu? Tem javalino Tem javalino Esse é... Ah, já lutearam sim Deixa eu pegar um Tá Esse apelido tem... Eu adoro tomar animais Eu chamar o javali de javalino Mereci a meme pra isso Cara, lutearam Lutearam Mas deixaram muito item Não, muito item não Deixaram mais Ai, pera Theo, eu tenho cura O que é essa menina? Theo, pode... Theo, você pode pegar o chujinho Mas é por ouro Eu não sei... Quanto de ouro eu tô? Consegui uma SMG de carga épica Entendi Eu não gosto dessa SMG, ela é ruim Theo, leva esse chujinho Se você puder Consegui Eu tava com 7 anos e pouco, juro Entendi Eu tô com mais nada Eu conto pra você se você quiser Oi? Eu não quero Oi? Eu acho ela ruim essa arminha Eu gosto dela, não O que você disse? Eu não gosto muito dela Mano, eles deixaram muito luz Pega a parte Eles deixaram muito luz Ah, o javali Peguei Peguei Eu acho essa SMG de carga aí é ruim Peguei Eu vou pegar um... Droga Bora, corre Eu vou pegar esse... Eu vou pegar essa fo... Esse carro aí Que eu não sei Porque falam... Que é Camaro Falam que é isso, aquilo Então, você quer largar o javali Deixar ele seguir a gente Ou quer me seguir javali? Eu quero seguir javali Eu não vou abandonar meu pichinho Mas se você abandonar Ele vai seguir a gente Do mesmo jeito Mas vamos Mas ele vai ficar cansado Então vamos Pera, mas na lógica Ele vai ficar mais cansado assim Dá o botão Ah, mas ele vai ficar cansado de correr Tá, mas ele vai ficar cansado da... Isso mesmo De duas maneiras Bora pra torres, Théo Torres eles com certeza não estão Eu vou seguir... Eu vou olhar no mapa Olha o... Olha o GPS... Olha o GPS do Fortnite Eu vou seguir o GPS do Fortnite, hein, galerinha O Fortnite tá até o GPS, ó O Fortnite tá criando Olha, Théo Ai, os caras! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Théo, mata ele! Mata esse cara! Mataram meu grupo! Não consegui Olha o meu javalizinho O javali pode ajudar você Cadê ele? Tá nessa torre Pode! Eu vou subir Eu vou invadir a torre O cara tá aqui Aqui! Seu mané! Matei! Esse manézão morreu O amigo dele abandonou ele Beleza! Cadê meu javali? Cadê meu javali? Ele tá aí, Théo! Tá aí! Perão bordo Bora correr pra torres Você tá bom? Você tá... Eu quero ter uma boa Eu quero ter uma boa, Théo Tô indo Vou trocar o meu destino Tô te matando Eu matei o cara de queda Théo, vamos pegar o loot dele O cara tá aqui Que não é uma jaca Mãe Mãe Ah, não! Agora eu entendi Como é que funciona Essa arma Tá, tá Mãe, consegue? Ai, meu Deus Eu vou te salvar Tem vítima, Shield? Matei ele Ai Matei ele Théo, se o javaliu Acho que vai ajudar Não sei Se o javaliu te dá Não, ele tá morrendo Ai, meu Deus Mata! Mata! Ah! Vai, galerinha Bora pra próxima Pusitinho Théo, bora cair agora aqui, ó Galera, desculpa porra Ok Ah, tá Galera E aí Só que agora, graças a Deus Só que a raiz vai lembrar Só que agora, graças a Deus Só que a raiz vai lembrar Eu retiro o que disse A nossa técnica ainda funciona Eu já ia falar que não funciona mais Mas ainda funciona Tem tryhard E gente pra Dedell vindo Acho que a gente pegou um desafio ainda maior Tem gente pra Dedell Quem, quem a raiz lembra da nossa, da nossa técnica Quem acompanha o nosso canal Quem acompanha o nosso canal antigo também É Infelizmente o YouTube Sim Infelizmente o YouTube Baniu o nosso canal O cientista O cientista Então, o cientista Então, a gente vai conseguir um dia Tem ele Então, o cientista O cientista tá aqui Tá aqui Tem um cara aqui, mano É o cientista Na mão Ah, tá Eu tô ouvindo o tiro Eu também A nossa técnica Eu já ia falar que a nossa técnica não funciona mais Mas ela ainda funciona, Theo Eu afirmo que ela ainda funciona Aqui, ó Eu afirmo que a nossa técnica ainda funciona E como funciona, cara? Aqui, ó Essa técnica não funciona É o manteiga com açúcar do caramba Olha É o manteiga com açúcar do caramba O cara O portal É o outro jogo Mano, muita gente Theo, eu sou há alguns anos mais velho Que tudo ainda é melhor Tá Theo, eu vou dar um corte no áudio agora Que eu falei que eu sou há alguns anos no plural Pra galera achar que eu tenho mais idade Pra não me banirem, entendeu? Eu vou voltar aqui Entendeu, Theo? Sim Aí eu vou voltar Cara, eu sou há alguns anos mais velho que o Theo E ele ainda é... É... É o quê? Theo, eu sou há alguns anos mais velho que você E você ainda consegue saber A das técnicas que você inventava e a gente inventava Fenda Theo, fenda O que é isso? Uma fenda Fenda e arroz Tô indo aqui Tchau Blau Bora Onde é que a gente vai? Pra sempre? Vamos pra torres A gente vai... Vamos tentar cair... Se não conseguimos cair em torres A gente tenta cair o mais próximo possível Já tive o... Putz, eu tô sem altitude Entendi Vamos tentar ir correndo o mais rápido possível A gente vai chegar... Eu tô sem altitude A gente vai conseguir parar na sua casa Não, vamos Já chegamos em torres Já chegamos E tá me tomando tiro Ô, louco Olha o knife desse carro Mania Direito ao chorar Olha o seu arrombamento de porta Eu acabei de arrombar a porta Tem cara aqui É o quê? Dá pra fazer isso? Dá Cadê? Ó, cadê? Tem corvo Eu preciso matar corvo É uma missão Ai Ai meu Deus Na Shoppe Tem tudo na Shoppe Shoppe tem prédio grátis e cupom Shoppe tem Black Friday Shoppe tem prédio grátis Shoppe tem tudo no aplicativo Shoppe tem Black Friday Shoppe tem prédio grátis Shoppe tem prédio grátis e cupom Dia 11 do 11 E aí E aí Não Ai 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 Puta Vai Vamos cair Olha Já que o nosso Inata maldito Brincadeira Eu amo a Inata Então bora cair Ai no tempo Acho que vai ter cara Vai ter cara Eu acho Então eu acho que esse tempo Vamos cair aqui na Itália Bora cair aqui na Itália Eu chamo esse lugar de Itália Sabe por quê? Porque Se você olhar no mapa O mapa da Itália É igual O mapa da Itália É igualzinho a esse lugar O mapa da Itália É igualzinho a esse lugar Sério Igualzinho Igualzinho Você não tem ideia É sério É igualzinho Eu vou mostrar Essas casinhas Parecem da Itália mesmo Não Não só as casinhas Como o mapa Tá vendo essa península Essas casinhas Parecem da Itália Essa península Que a gente tá Sabe a península Que a gente tá agora? Então É igualzinha a península da Itália Se você Se você é um Entendi Tem cara aqui Se você é um manéco Se você é um manéco de mapas Igual eu Você vai entender O que que eu quis dizer Eu não sou entendedor de mapas Então eu não entendi O que você quis dizer No vídeo você vai entender Eu vou Tô indo Peraí Eu vou colocar o mapa Da península itálica O mapa da Itália Eu vou colocar você Eu vou colocar Eu vou colocar o mapa Da toada sonolenta É igualzinho É irmão gêmeo É igualzinho É irmão gêmeo É tipo Melissa e Nicole De tão gêmeo No meu canal antigo Eu tinha um vídeo Que eu fui no Evento da Melissa e da Nicole Pena que o canal antigo Foi pro Belo Léo Eu vou mostrar o vídeo Galera Mas obviamente Gente Cante o canal do Jorge Augusto e Chica Aham Aham Eu vou mostrar o vídeo aí Galera Fica aí com o vídeo Só que aí galera Eu censurei Uma certa pessoa Esse vídeo foi Eu censurei Uma certa pessoa Ou seja Eu no passado Eu censurei Eu censurei Eu mais novo Entendeu galera Pra vocês Não verem E Só no dia Que eu revelar Os sem máscara Vocês verem Ok galera Porque eu só vou revelar O com máscara Quando a gente Bater um milhão de inscritos Ok É muita coisa É Dá pra fazer Óbvio que dá Você compartilhando Dando seu like Dando joinha Não Isso A gente bate Um milhão Um milhão A gente bateu um milhão Mostra Né Tel Só quando a gente bateu Um milhão Vai ser daqui a um tempo Alguns anos Vai Mas Mas vai Vamos conseguir Vamos Talvez a gente consiga Até esse ano Acho que esse ano A gente já consegue Né Esse ano A gente já bate um milhão Na boa Né Tel Se vocês Se vocês Se vocês colaborarem Também Sim Galera Também vai sair O BCJ O BCJ É um anime Que a gente tá planejando A gente tá planejando Vender um anime Pra Netflix Entendeu 90% O Tau Rocha 10% Coisas inventadas 10% Nome de Tau Rocha E 90% Sobrenome inventado Entendeu Galera É É 50% 50% A altura real 50% A altura inventada Ok galera Ele é tipo Caraca Deixa eu te curar Só que aí vão ter Personagens galerinha Que vão ter Algumas coisas diferentes Tipo Eu vou ter O personagem Inspirado em mim Vai ter Sei lá Duas mechas Eu não tenho Mecha na vida real Eu nem Você Eu acho que eu nem Tenho cabelo Talvez eu tenha Cabelo grande Talvez eu tenha Cabelo pequeno Talvez eu tenha Cabelo Talvez eu seja Careca Talvez eu seja Calvo nível E Galera Talvez eu seja Calvo É o calvo A tropa do calvo É o calvo Olha eu vou dar uma dica Galera eu vou dar uma dica Eu sou calvo na vida real É o calvo A tropa do calvo É o calvo A tropa do calvo Deixa o giga Tem que aturar A tropa do calvo Tá indo Do patamar Deixa o giga Tem que aturar A tropa do calvo Tá indo Do patamar Pronto Dei a dica Eu sou calvo na vida real O que? Eu tenho entrada Eu sou calvo Tarceiro Eu tenho entrada M Eu tenho entrada Tá me tirando Eu tenho entrada Da A Aquela entrada Que faz um M De Maria E viste galera Vocês já sabem Que eu tenho cabelo Mas eu sou calvo Ok galera Eu até com Um tamanho O meu maior tamanho De cabelo Que foi rapunzel Eu era calvo Eu agora que cortei O cabelo Sou calvo Eu sempre fui calvo A minha calvície É calva Só que é fraca E as pessoas acham Que eu não sou calvo Mas eu sou calvo Eu sou calvo Eu sou um pinguim Igual o vídeo Que vai passar agora É o calvo A tropa do calvo É o calvo A tropa do calvo Deixa o chica Tem que aturar A tropa do calvo Tá em outro patamar Deixa o chica Tem que aturar A tropa do calvo Tá em outro patamar Entendeu galera? Então se você falar Que eu não sou calvo Quando a gente bate um milhão Você Eu vou mostrar Minha calvície Quando a gente bate um milhão Ok? E eu prometo Mas se o gai A minha calvície falir Eu não vou mostrar Então não deixe esse meme morrer E não deixe meu canal morrer E deixe o like Se inscreva Compartilhe Porque se a gente Não chegar Pelo menos Não inscrito Pelo menos com esse vídeo Eu vou imprimir cartazes Espalhar pela rua Pedindo pra você se inscrever Isso é uma mea Não Isso é um pedido Carinhoso Não Meu Deus Eu tenho que ir pra tempestade Até agora Bora soltar aquele busão Bora soltar Você vai de busão Que eu vou de luva de arpel Não Mas eu não tenho Eu não tenho busão Esse busão não funciona Mentira Sério Não funciona esse busão Pega um carro Não tem carro Eu tô na tempestade Vixe Será que ele vai morrer Então Vai indo Não vai Vai indo de arpel E me dá o cura-cura Me dá esse negócio De curar e vai indo de arpel Tá Tu consegue Vai então Vai indo Tô indo Tô indo Cara O problema É se esse bagulho acabar Ué Theo Você é meio que um Homem-Aranha Não Eu tô na face É um Homem-Aranha Só que pior Bora Tentar Viver então Vamos tentar Ficar escondido Vem pra cá Theo Fica na bunda da safe Vamos tentar Lute ao máximo possível Porque essa partida A gente precisa ganhar ela Pra mostrar pra galerinha do canal É Que eles São furados Brincadeira Ok galera A galera tem que se inscrever Ok Galera Aqui eu não chego Galera A gente não tiver conta no youtube Tudo bem Mas pode Tudo bem Mas por favor Vocês podem falar pra um parente Pro tio Pro cachorrinho Pra irmã Se inscreverem no canal É uma A gente precisa de ajuda Ok galera O canal é novo A gente tá tentando A Ajudar Ou A gente tá tentando Fazer uma versão melhor Do canal antigo Ok Então vamos tentar Pegar o máximo De material possível Eu vou ir no chapéu Tá Entra aqui Você vai de carro Tá Eu vou de carro Vai Pisa fundo O Zorpeu Vem Corre A nova de cura Tá acabando Então vamos ficar camperando pela borda da safe Igual a gente tava fazendo Beleza Vamos ir naquela casa Tem gente ali, tem gente Tem cara ali Boa Batei, ou foi você que matou Foi... Foi a pessoa Tem outra pessoa Tem outra? Tem outra, Joia Ali Não vamos ruxar Não atira, não atira, não chama atenção Ih, tem baú lendário por aqui, hein Vem, 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 vem Vamos tentar achar Se tiver negócio de se esconder Vamos se esconder Tá bom Então vamos tentar ficar o máximo escondido Vamos ficar escondido aqui dentro da casa Então vamos fazer dois... Eu tô nervoso Então vamos fazer um casulo Vai Vamos ficar... A gente tá na safe Vamos ficar o máximo de tempo aqui possível Não, então vamos mudar o casulo pra ferro Pra ver o que que tem Se eu tô nervoso Eu tô nervoso Um pouquinho Mas então vamos ficar quieto Rocha Augusto, eu tô nervoso Eu também, então, Rocha Tá louco? Adão Vamos deixar o povo se matar lá Quando tiver só os finalistas Oi, oi, oi Eu sei que você tá nervoso Quando tiver só duas pessoas Quando tiver só mais gente sobrando É... Só tem quatro pessoas sobrando Então se duas morrerem A gente já pode ruxar E tanta vitória Não a gente deixa elas morrerem por tempestade Entendeu, Theo? A gente tenta se esconder em outro lugar Deixa eu ver se tem outro lugar pra se esconder Olha, Theo Outro lugar pra se esconder Só tem aqui o posto Mas espero que a safe fique feche na gente Né, Theo? Tem que torcer Só que a gente não tem curso suficiente pra isso Eu tenho um kit Eu tenho um kit E você? Cara, a gente não tem curso suficiente pra isso Não é uma boa ideia Eu sei Mas a gente tem que torcer pra safe fechar na gente Eu tô editando Há mais ou menos um minuto Há mais ou menos um minuto Há mais ou menos um minuto Um minuto Então, Theo A gente tem que ficar aqui Já ficou o edit preparado Então, a gente só... Só vamos sair Depois que a tempestade começar Cara, a gente não vai sair desse vídeo Agora Corre Agora Agora vamos ficar aqui mais um tempo Pra quem voltou Não Não abre Bora Ali eles Não, 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 não Demonte Eles estão pra lá Eles estão pra lá Pega o carro Pega 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 o carro Pega o carro Pega A gente vai virar, gente! Vamos pra lá, Téo! Qual? Boa! Agora desce! Toma a frente! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Traca! Traca! Vamos ver, Iwai MinhaR Mano, eu vou... Não! O cara tá aqui em cima! Eu vou furar aqui em cima, eu vou furar aqui... Vai, eu vou furar aqui em cima... Vai, a gente tem que ver aqui. A gente tem que ver aqui. E aí Ah bom vou para mais casa A gente vai cuidar de nada Beleza Olha eu vou ter que usar minha Minha, minha, meus estres Eu vou ter que usar meus últimos estres De mim Eu não sei que eu quero usar em você Já que eu quero fazer Tá Tá Oi É tudo ou nada E para a partida é tudo ou nada Tudo ou nada Sai 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 Putz, a gente está muito pequena Cara, eu não vou mais aguentar A rua de Deus Ai, puta Ferrou a tela, tela, ferrou Segura em cima Segura em cima Segura em cima Segura em cima Você é um pobre É tudo ou nada Fica aqui Bora Aqui que eu estou Se a gente quiser Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Aleta, está roxando A letra, está roxando A gente conseguiu, pelo menos Foi melhor do que todas as faquinhas que a gente jogou Essa foi a melhor Que nervoso, velho Sim A gente conseguiu vencer, pelo menos Não, não vencemos A gente conseguiu chegar no terceiro O terceiro é um ótimo lugar Ele ficou no top 5 Ele ficou no top 5, cara A gente ficou no top 3 Então, galera, esse foi o vídeo Ah, é? Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem o seu like Se inscrevam no canal Acompanhem o vídeo Fui E falou Dá um tchau aí, Théo Fui, falou